Oi, tudo bem com você? Sou a Cláudia Carboni e você está no canal Ateliê Sagitário. Corta um círculo de tecido com 22 cm de diâmetro. Alinhavo. E coloco o CD. Círculo de tecido com 22 cm de diâmetro. Corta um círculo de papelão com 9 cm de diâmetro. Revista o tecido usando cola branca. Com extensio e tinta PVA na cor chocolate, pinto desta forma. Música... Faço uma trança com 3 fios de juta e colo assim. Música... 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 Revista mais dois CDs com tecido e colo uma suculenta. Música... Música... Faço mais uma trança com 95 cm e monto desta forma. Música... Para finalizar, coloco uma miçanga de madeira. Música... 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto